Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar A história de um menino Que um dia levantou bem cedo E sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isto é impossível o que tem aí Neste cestinho E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino A brilhar Muita alegria Em poder ajudar Então Jesus levantou os seus olhos E viu que era preciso Manifestar o seu poder Manifestar o seu poder E alimentou todos que tinham fome E grande foi o milagre E todos puderam E todos puderam crer Que com Jesus o pouco é muito Assim também creu Aquele menino Que com muita fé o menino Trostinha em seu cestinho Cinco pães e dois peixinhos Quem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar Que um menino Que um menino ia ajudar Alimentar a multidão É assim que Deus faz Usa quem Ele quer Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Menino, homem ou mulher Amém